Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like meus amigos e minhas amigas do youtube Pessoal beleza, hoje 27 de novembro de 2020, agora são exatamente 9 horas e 36 minutos Pessoal, esse trânsito aqui, esqueci como é que chama essa avenida aqui Isso aqui ela dá sequência na Via Express, quem vem de São Paulo e tal, que negócio todo Betim, aí quer ir para Sete Lagos até Messeasa, pega essa avenida aqui E vem pra cá aqui, que é exatamente aonde que eles estão duplicando A duplicação começa aqui, olha só Vai ficar bom demais, depois do duplicado Aí vai acabar esse trânsito todo aqui, olha só Deixa eu ir virando aqui, abaixando Para vocês verem aqui Exatamente aqui, que você vai fazer uns trabalhos, que você vai fazer uns cortes aqui e tal Fazer uma planagem aqui, olha só Vamos subir aqui a milhão aqui Exatamente aonde que eles estão fazendo esses cortes aqui Que é duplicando essa pista aqui Que vai dar sequência na duplicação do viaduto também Deixa eu levantar um pouquinho aqui mais aqui, dá pra vocês verem o que é melhor Olha só, amigo, o trânsito agarra Isso aqui, quem está indo para o Seasa Ou até mesmo Quem está indo para Sete Lagoas Brasília e tal Está vindo de São Paulo, passa por aqui Mas o que acontece aqui é o seguinte O trânsito agarra demais aqui Mas agarra e é muito Olha só como é que está agora Hoje uma sexta-feira E o trânsito Ah, meus amigos O trânsito está desse jeito aí Agarra a taxa Deixa eu levantar mais um pouquinho aqui Para vocês verem melhor Deixa eu levantar mais aqui Aí vai vir duplicando Vai passar aqui Ela vem passando aqui E vai dar sequência aqui Aí chega no viaduto aqui É aonde que eles vão duplicar ela Duplicar ela Olha só Aqui, ó Exatamente aqui, ó Vai ficar top demais Top, mas top mesmo Depois se estiver duplicado E por enquanto Ah, meus amigos Por enquanto é só dor de cabeça Chega um pouquinho de lado aqui Que é para vocês verem Como que está aqui, ó Embaixo que está passando aqui A 0,40 E a duplicação vai seguir aqui, ó Reto aqui, ó Deixa eu levantar mais um pouquinho aqui Para ficar um pouquinho mais alto aqui Pera aí A duplicação vai vir aqui, ó Aonde você vai enterrar a planagem aqui, ó Exatamente aqui, ó E vai dar sequência Da lá embaixo, lá, ó Aí vai ter aquele retorno ali, ó Mas A duplicação vai continuar aqui, ó Até lá embaixo, lá, ó Porque lá para baixo, lá Ela já é duplicada também Não descendo aqui, ó Tá vendo aqui, ó Ali para baixo Ele já é duplicada, ó Depois que passa Que é até a planagem aqui, ó Na minha Esquerda aqui, ó Ali para frente Depois que é até a planagem Lá embaixo, lá, ó Que está com asfalto lá, ó Ali para lá já é Já é duplicada Vamos voltar aqui, ó Deixa eu fazer um negócio Deixa eu levantar aqui Mostra para vocês aqui Deixa eu ver Opa Ali do outro lado Ali é o Seasa Tá Ali, ó Ali é o Seasa Não Não precisa errar um pote, não Não precisa errar um pote, não Estou gastando aqui Um resto de bateria aqui Que eu Que eu usei lá no Outro viaduto Agora eu trouxe esse viaduto aqui, ó Ambulância passando aqui A milhão Olha só Como é que vai ficar aqui, ó Isso aqui vai ficar top demais, né? Top, mas top mesmo Olha só Vai ficar show de bola Vou voltar aqui agora Porque daqui a pouquinho Já vai começar a pitar aqui Aí, ó Não precisa nem falar, não Já começou a pitar aqui Então é isso aí, pessoal Inscreva-se em nosso canal Deixa seu like Comente Compartilha E desejar O meu muito obrigado E até O próximo vídeo Meus amigos E minhas amigas do YouTube Um abraço, pessoal Fica com Deus todo mundo E eu Ah, eu Estou voltando aqui a milhão Um abraço A todos Tchau, tchau 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 Tchau